Estou andando de skate, porque... Ai caralho, ai caralho! Porque eu gosto de andar de skate, e bro! Vou mandar um chorando Charlie Brown Jr. Ai caralho! Ai, ai, ai! Rodopeia que nem o baú da praça é nossa! Foda-se, eu não ligo! É a fusão da praça é nossa, com a casa nossa! Nossa! Eu vou cruzar o mapa inteiro nessa porra de skate! Não tô zoando, eu tô conseguindo muito bem andar! Vamos lá, vai! Mano, melhor combinação, skate e dois balões, velho! Nada mais! É uma foda, né? É, né? Foda pra caralho! Mano, eu tô... Eu tô... Eu vou voar na porra do mapa inteiro, mandando o skate! Ie boi! Nossa, muito foda! Agora eu sei... Tá, legal! Então, deixa... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo memorizar tudo! Na quarta temporada, a gente teve umas áreas que tiveram os meteoros! Na quinta temporada, a gente teve as fendas! Na sexta, a gente teve aqueles lugarzinhos lá que tinha os cubinhos, os paitais e tal, e tinha um loot bom! Na sétima, a gente teve aquelas estações lá do Rei de Gelo! Na sétima, a gente tem alguns negócios piratas, né? Que tem um ali na frente! E também tem os... Jazers! Pô, legal! E eu tô cruzando o mapa inteiro de skate, véi! Depois daqui eu vou lá pra um negócio gelado! Ah, véi! Um skate e dois balões! E eu andando de skate! Ah, o prédio lá caiu de novo, é verdade! Pera aí! Ele caiu! Ele caiu, já tá reconstruído, é a impressão minha! Não, pera aí! Oxe, ele já tá reconstruído? Como assim? É sério? É, ele já tá aqui de novo! Vocês persistem em construir esse prédio, né? Cô, meu irmão! Daqui a pouco a lava do vulcão vai se espalhar, pode ter certeza! Estou apostando nessa possibilidade! Nossa! É... É, claro! O Cô sempre volta! Ele é muito legal! E é boi... Nossa! Nossa, agora todo mundo vai esquecer do Lago do Saki! Todo mundo sempre esquece do Lago do Saki! Mano, eu tô conseguindo mandar os altos gibris! Só com o meu... Olha, véi! Eu vou mandar até o Infinity Allen! E olha que eu tô com só dois! Negocinho, tá ligado? Mas eu já desmarco esse negócio do mapa! É... Cara, o que que aconteceu, véi? Mano, meu jogo bugou! Assim, eu fui até o máximo do mundo! Só que assim, véi! Eu estou ali no Saki, só que agora o som não para! E agora eu não consigo mais usar balão! Beleza, jogo! Já vamos reportar esse burro para Epic Games aí! Você que tá vendo esse vídeo aí, vai na Epic Games e vai lá e denuncia! Porque olha! Olha, eu não consigo botar baú! Não consigo botar balão! E agora... Ah, já explodiu tudo mesmo! Foda-se! É, então, né? Não falei! Ai, caralho! É, né? Tá bom! Eu tô voltando aí! Eu tô voltando aí! Ai, caralho! Eu quero ver o que tem de novo lá, andando por aqui, tá ligado? Eu acho que não tem mais nada, não! Mas ainda assim... Do boss clamorioso, caralho! A4! Comi, irmão! Ai, caralho! Que, mano, que div que eu mandei agora! Nossa Senhora! Eu sou muito bom em mandar os div do Skate! Bom que deixaram... Cala a boca! Bom que deixaram esse veículo aqui! Ele é muito bom! Ah, ele não vai calar a boca, então tá bom! É, eu não tenho culpa se o corno não quer calar a boca! Tô! O que foi? Ahn! Comeram! 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 Aham! Boa! Muito bom! Come, irmão! Simbora! Ai, caralho! Eita, eu caí do lado do malhão, que legal! Agora eu sei... Como é... Nossa, passei em cima do amigo aqui! É, não disse que... É... Vou voltar lá pro meu vulcão intenso! Vulcão do canal intenso! Não, peraí, eu vou explorar aqui rapidão! O que que tem nesse negocinho aqui, pirata? Skate? Melhor não sair daí, viu? Melhor o skate... Peraí! Ah, tá que susto! Pensei que eles tinham resetado minhas configurações! Estou sentindo, meu senhor! Ô! Tem um corno aqui me atirando! Ah não, é só você atirando mesmo, deixa eu falar! Sei lá, se eu te matasse assim, mano... Não, é que você... É que você tá atirando aqui bem na base que eu tô, não tá? Você tá, não tá? É, é você! Eu tô aqui, ó! Olha eu aqui construindo! Tá, mas agora eu parei! Então, era você que tava atirando aqui! Era assim, não adianta eu tô... Eu tô vendo os tiros saírem daí, cara! Não adianta, tô vendo! Tava, no caso, né? Que agora eu tô só explorando! Eita, tem uns canhão aqui, pá! Mano, tem muito canhão aqui! O cara roubou meu skate! Olha que cor, não acho! Eu não sei! Não, ele é burro suficiente pra passar direto pelo meu skate! Não tem problema! Eu vou embora de skate! Falou! Deixa eu ver se o cara iria, vai fazer alguma coisa! Tadinho! Ele ia roubar meu skate, só que ele vacilou, então eu peguei meu skate de volta, otário! Vou embora, mesmo! Vem roubar meu skate, o que? Mano, dá pra ver o vulcão daqui, velho! O vulcão do canal intenso, ele tava certo o tempo todo! Nós que duvidávamos da inteligência do mestre intenso! Mano, olha que foda essa parte que não precisa chegar aqui perto, velho! Que legal! Vamos ver aqui! O que ele queria? Deixa eu ver o que acontece se eu passar por cima, com o driftboard! Eu não perco vida, puta merda, que foda! Eu não perco vida se eu estiver andando com o driftboard em cima da lava! Legal! Dá pra explorar agora! Olha! Olha! A parte que tinha um baú secreto! Mano, que foda! Ah, agora tá tampada! Oxe, por que tamparam do nada? Botava uma ponte de lava aqui que tava beleza! Mas ok, né? Quem sou eu pra questionar Epic Games? Tá! Tem um Geyser aqui, vou pegar um apoio nele! Vambora, Geyser! Sass! Come! Puta, velho! Eu fui muito alto! Come, irmão! Eu caí do lado do loot! Legal! Beleza! Continuando a nossa jornada aqui pelo vulcão! Temos aqui a ponte de lava! Opa! Come, irmão! Aê, caralho! Vambora! Tá, tem uns negócios de lava aqui! Tem uns loot! Pô, bem foda! Será que eu consigo escalar? Não sei! Ih, eu consegui! Boa! Iê, boi! É! É! Se você subir aqui na lava, né? Você perde, tipo, um de vida e você vai clicando! Nem eu nem pôde! É! Ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, ai! Nossa! Beleza! Foi! Tá! Olha lá o caso de dona me atirar lá, tadinho! É, então! É tipo um parquinho com um criativo! Eu não entendi exatamente isso! É, então! Eu vou pegar aqui o Drift Board! Ai, caralho! Aê, boa! Consegui dar um impulso! Ai, não, não, não! Não vou cair muito longe! Ai, caralho! É, praticamente eu tava subindo aqui! Vamos voltar, vai! Não, esse cara tá me perseguindo! Não é possível! Tá! Vamos ver o que a gente tem aqui! Umas áreas aqui! Dos piratão! Mano, você realmente... Você quer mesmo tentar me matar, não quer? Ou você é muito burro pra... Você chegou até aí mesmo? Não! Não! É outro cara! É um cara aqui do meu lado! Ele quer pegar o meu skate! Ele quer tentar destruir o meu skate! Porque ele... Porque o skate era meu! Só que ele pegou! Só quer dizer... O skate era meu, pai e tal! Só que ele viu e queria pegar, eu acho! Mano, tem uma puta fenda aqui no vulcão! Ah, é verdade! Dá lá na parte de baixo! Vamos tentar ele lá... Aqui na ponta do vulcão! Acho que eu vou sair voando, né? É! Não! Eu não saí voando! Uou! Nossa, eu tô aqui no centro do vulcão agora! Que foda! Eu consigo... Mano, eu consigo andar no centro do vulcão, véi! Que... Foda! Olha isso, parceiro! O melhor nome pra esse vídeo, véi! Andando de skate no meio do vulcão! Morri! Vai! Por lado da cachoeira de lava, moleque! Que foda! Mano! Mano, que impulso que eu peguei agora! Mano, quase 800 mil pontos! O que foi aqui? Ele tá numa pontinha! Compreendo! Véi, tadinho do bosque gordroso! Ele tá aqui, ele tá congelado ainda, véi! Grande bosta! E... E... Boi! Tá, enfim! É... É isso, praticamente! Quando você descobre que você pode dançar em cima do driftboard, você bota a dancinha do tempo... Como é que é o nome? Peraí, como é que é o nome? É... Redentor, vai ficando com ela! Você vai andando com ela! Aí você vem aqui... Marquem isso! Vocês podem fazer memes com isso! Vocês vêm aqui, ó... Ó, foda-se! Eu não... Eu não quero entregar com isso! Ah, não! Ah, não! Ô, Murilo! Olha quem voltou! Cordeiro! É um corno! Tadinho do corno! Enfim! Peraí, não é aqui! É onde que era, Murilo? Era aqui! Vai jogar Free Fire! Vai jogar Free Fire! Seu corno! Acho que é aqui nessa casinha que a gente tava! Aqui, era aqui mesmo! Vocês vêm aqui nessa casinha! E, ó! Vra! Eita porra! Buguei! Vra! Peraí! Vamos dar uma... Eita, tá molhado, né? Aí, vocês vêm aqui, ó! Vra! E, boi! Manda um drift! Yeah! Boom! Peraí! Vou zoar, hein! Vamos zoar ele, vai! Aceite o vício, seu trouxa! Cadê ele? Eu tô só esperando ele aqui, ó! Tá mandando minha dancinha! Que que é a boa? E a dancinha do... Que que ele fez aqui? Ai! Olha lá, olha lá, olha lá! Eita! Travou bonita! Eita porra! Travou bonita! Eita porra! Travou bonita! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Daí, ó! Desliga, desliga! Peraí, peraí, rapidão! Salve corno, beleza? Só manda essa corno aqui, ó! Olha lá! Peraí, 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 peraí! Deixa eu mandar uma dancinha legal pra botar aqui, vei! Puta! Eu vou botar... Eu tô pensando aqui... Ah, eu vou botar aqui, ó! Sass! Que legal, velho! E eu vou... A corredinha, boa! Eu vou... Tá corredendo o ar, né? Mano, esse correr, ele não sabe voar, tá ligado? Eu tô voando também com a corredinha. Mano, que foda! Aí, caralho! Que...